Música Dezenas de pessoas participaram na Assembleia Legislativa em Florianópolis do 8º Seminário Catarinense de Indicação Geográfica e da 7ª Mostra de Produtos Tradicionais. O objetivo é estimular a troca de experiências, divulgar os produtos regionais catarinenses e disseminar informações sobre a importância da indicação geográfica. Nós entendemos que esse sistema de indicação geográfica para um grupo de agricultores será o caminho para melhorar a renda, para fixar as pessoas no campo, mas também para exportar produto catarinense para outros países com garantia de qualidade, de sustentabilidade. É muito legal esses eventos também porque o produtor pode saber como é que ele vai fazer para agregar valor ao seu produto também, né? E a gente fica muito contente com todo o trabalho que a APAGRE está fazendo, que a CIDAS está fazendo, a Secretaria da Agricultura também, e botando a agricultura de Santa Catarina nos mercados mais importantes do mundo, com os nossos produtos de qualidade. Um produto com indicação geográfica é um produto único. Significa que ele só tem aquelas propriedades específicas porque a sua elaboração foi influenciada por características ambientais ou culturais de determinada região. Santa Catarina já conquistou a indicação geográfica para o vinho dos Vales da Uva Guete e para a banana de Corupá. Outros cinco produtos estão a caminho desse reconhecimento. Dois deles, o queijo artesanal serrano e a erva mate do Planalto Norte catarinense estão com o processo em avaliação no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Outros três, o mel de melato da Bracatinga, os vinhos de altitude e a maçã fuge da região de São Joaquim estão com o dossiê em elaboração. O processo para conseguir a indicação geográfica tem várias etapas. Ele começa desde a organização dos agricultores, o modo de fazer, as boas práticas de fabricação, as boas práticas de produção, a delimitação da área onde se produz. Enfim, são vários estudos necessários para se chegar ao fim que é o registro.